Caralho Meu Deus, olha esse turn on Cara, isso parece muito hack, mas não é Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Fala, galera E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem No vídeo de hoje nós vamos reagir ao que, na minha opinião, é o melhor jogador do mundo Esse cara que, pra mim, ele tem a mira mais insana de todos os players que eu já vi, saca? Vocês pediram bastante pra eu reagir a ele Eu fiz um vídeo reagindo ao TGD, né? O The Game Definition E aí vocês gostaram bastante daquele vídeo Então, estamos aqui, dessa vez, com o Nate Gibson Antes de começar, queria pedir encarecidamente pra você se inscrever, se você ainda não é inscrito Dá um like nesse vídeo E me segue no Instagram também Me segue no Instagram É arroba Felipeira Beleza? Então é nóis Bora pro vídeo Bora, então Mano, olha isso Olha isso Esse cara Esse cara é o cara com a mira mais insana que eu já vi Em toda a minha vida É tipo Ele tem a mira perfeita Ele é o supra sumo da mira Tipo, nível máximo que você consegue chegar a isso aqui Se vocês forem reparar Ele... Ele tem os dois tipos de mira muito bons Que é o trekking Trekking é quando você gruda a mira no cara Você não tira a mira dele E o segundo tipo é o flick Que é quando você puxa a mira rapidamente pro alvo Entendeu? Então, ele faz essas jogadas Que acabam parecendo embot Sério, parece muito que é embot Justamente por causa desse domínio que ele tem das duas miras Entendeu? Só que quem joga jogo... Quem joga FPS há muito tempo E tal, quem manja Consegue ver que não é embot Saca? Porque os caras que usem embot Ficam um pouquinho diferentes Ficam um pouco... Um pouco mais cravado Entendeu? Do que esse cara aqui Mas, mano Olha isso, velho Meu Deus É insano, cara Ele tá jogando Ground War, né? Teve algumas pessoas que me perguntaram Que modo que é esse Esse modo é o Ground War Ele é um modo do multiplayer Que é 32 contra 32 É como se fosse um Battlefield da vida, saca? Mano, a grande diferença que eu tô notando aqui Da gameplay dele pra do TGD É que... O TGD, ele rusha mais Entendeu? The Game Definition, ele rusha mais O Nate, pelo que eu tô vendo Ele joga um pouco mais safe, saca? Tipo assim, ele tem uma rotação muito boa Ele consegue rotacionar muito bem Só que ele não rusha tanto assim Entendeu? Ele pega os caras muito de costas Se vocês forem reparar, ó Por quê? Porque a movimentação dele é incrível Mas olha, eu quero ver se ele vai dropar um nuke nessa partida aqui Se vocês forem reparar, na outra gameplay do... Na verdade, não foi a gameplay que eu reagi Do TGD Mas o TGD soltou uma gameplay Ele rotaciona nessa mesma casa, véi Os dois ficam nessa casa, rotacionando E é muito parecida a gameplay Apesar de ser parecida, não é igual Entendeu? A gente consegue notar umas diferenças Mas eu acho que assim, o Nate, ele destaca muito mais na mira Entendeu? Eu acho a mira dele muito insana, cara Olha isso É coisa de outro mundo isso aqui, véi Olha isso Olha isso, cara Tem outra coisa também Que eu acabei não falando no outro vídeo Mas que os caras ficavam falando que era hack Mano, que é o seguinte Os dois, eles sabem quando parar de atirar Isso aí não é fácil de fazer também É outra coisa que você aprende com o tempo Que é, quantos tiros que você tem que acertar no cara Pra ele poder morrer Entendeu? Que faz parte também da skill Como o cara tem a mira insana Ele consegue acertar todos os tiros necessários Então ele acerta lá uns 4 tiros, por exemplo E aí ele já muda a mira pro outro alvo Entendeu? Você pode fazer isso? Isso é insano, cara Isso é insano, cara Nossa, véi Oh, esse rig foi tão ruim Morreu Ah, mas ele pegou o nuke, né? Então tá safezão Já soltou um nukezinho De leve Eu vi uns caras falando que esse maluco parece o Sheldon do Big Bang Theory Oh Parece muito, velho Parece muito o Sheldon com óculos, né? É basicamente o Sheldon com óculos esse cara aqui Caralho, mano Ó, agora ele vai já jogar um outro mapa Gostaria bastante de ver ele no multiplayer Ainda bem que ele postou essa outra gameplay Porque a gente vê muita gameplay do Ground War E lá é meio diferente, sabe? Lá é meio... Tipo assim, é muita gente Então acho que é mais fácil um pouco pegar nuke no Ground War, saca? Mas cara, eu tô dando uma treinada Todo dia praticamente Não foi todo dia ainda Tipo Tem dia que eu não treino Tadinho, deu te bag no cara Tem dia que eu não treino Mas assim, mano Meu sonho é chegar nesse nível aqui Imagina Você chegar num nível desse aqui, velho Você joga qualquer jogo tranquilamente, saca? Mas tem que treinar Tem que treinar Nossa, velho Ó, e tem mais um cara vindo Que isso, cara? Como assim? Aí no caso O treinozinho que eu tô fazendo Eu mostrei lá pra vocês, né? Agora eu já adicionei mais um treino Que eu vou mostrar depois Vou fazer tipo uma semana de treino por aí Que é no Kovac Muita gente me indicou o tal do Kovac, né? Aí eu acabei comprando lá É 20 conto na Steam Mas cara, é um negócio que você usa pra treinar a mira Que é simplesmente insano Você põe o seu... Como é que fala? Você põe o FOV lá Que você usa Põe a sua sensibilidade do jogo E aí você fica treinando lá E cara, dá uma diferença absurda Oh! What? Nossa, esse cara é muito insano, velho Ele joga com o FOV no máximo, né? Ele fica... Tipo... Toda semana ele muda o FOV dele Ele põe no máximo Põe no 110 Aí volta pro máximo Volta pro 110 Mas cara, eu tô usando o tal do Kovac lá E aí quando eu tiver... Oh, ele ouviu me reload Quando eu tiver mais resultados Eu vou trazer pra vocês o treino Mas assim, tô sentindo uma diferença muito boa Na mira, saca? Meu objetivo é chegar nesse nível Olha isso! Olha isso, cara! Isso é... Mano! Não tem lógica isso aqui, cara Mano, é muito parecido com o M-Bot, cara É muito parecido Aí tipo... Tem os loucos, né? Que falam... Ai, esse cara é hack Ai... Mesmo o cara mostrando os bagulhos tudo deles, saca? Tipo, o cara faz vídeo mostrando a tela e tudo mais Tipo, eu sei Eu sei Tem como esconder o hack Só que assim... Cara, não é igual Não é igual Quem manja disso aqui consegue ver que não é... Não é igual, saca? Por que tinha um sofá ali na escada, mano? Quem manja consegue ver que não é a mesma coisa A mira de um hack com a mira do cara que sabe controlar, saca? Por mais que pareça Olha lá, ó Ela não é 100% cravada, entendeu? Caralho! Meu Deus, olha esse turn on Cara, isso parece muito hack, mas não é Mano, é bizarro É bizarro isso aqui, cara Meu Deus Ô, tipo assim Esse cara aqui Ele joga desse jeito já tem uns 10 anos, saca? Ele tem canal há muito tempo também Então, assim É outro fator que a gente leva em conta, né? Mas eu gostaria muito de saber Como que chega nesse nível, saca? Se o cara tem alguma coisa de diferente que ele faz Algum treino, sei lá Ou o cara só nasceu assim Não é possível, mano Nossa, cara Olha isso Mano, não tem como Não tem como, cara Tipo Eu ainda fico meio em dúvida Com relação àquele lance do melhor do mundo Porque o TGD Ele também joga muito, né? Aquele cara joga pra caramba Só que vocês estão vendo como é diferente a gameplay dos dois, né? Eu continuo sem saber Falar quem que é o melhor Pra mim, eles jogam muito parecido Apesar de ser diferente Mas, assim Esse cara, pra mim É o que tem a melhor mira do mundo Isso aqui não tem como você discordar, saca? Já em quesito movimentação E posicionamento Eu acho que o TGD Ele é um pouquinho superior Mas continua sendo muito parecido O dos dois, entendeu? Então, comentem pra mim O que vocês acham Quem que você acha que é melhor que quem E, mano É isso aí Esse aqui é o objetivo final Chegar nesse nível aqui tá bom Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, dá um like Não esquece de se inscrever E é nóis Tamo junto Valeu Valeu E fui